Começou em Franca a 32ª edição da Festa de San Genaro. O evento promovido pela PAI é uma das principais fontes de renda da entidade que atende quase mil pacientes por dia. Além de comidas tradicionais italianas, a festa conta com apresentações e shows musicais. O evento acontece até domingo e recomeça na próxima quinta-feira. Além de vir aqui comer, beber, se divertir, está ajudando a entidade. A entidade é a nossa, a entidade é de Franca e de 12 municípios que nós atendemos na região. Então é Franca e mais 12 municípios. Nossa PAI é uma PAI grande, nós atendemos praticamente mil usuários diariamente na área da saúde, da assistência e da educação. Sempre contou com o prestígio da população, que aqui como se diz, que sempre se faz presente, entendendo a nossa causa e nos ajudando a conduzir essa entidade através dos recursos recebidos. Música Música Música